Vem aí, Alex Almeida! Pode ver o Alex, ele veio, Alex Almeida! Música Ela é paticinha, ela não dá linha Ela é paticinha, ela não dá linha Música Ela chega agitando, azarando tudo De mim que sai a bota pra quebra Ela é a da mana e sabe falar inglês Curte samba, pop, rock, reggae, eu não sei Mas não sou do pancadão, paro com arrebento É no forro que ela mostra o tom Essa mina é paticinha, ela é abusada Mas ninguém tá dando mole na parada Ela curte carros, porque rouba e marca Só solta cheque na palada Mas agora eu tô ligado no seu movimento Quer dizer, eu ficar com ela é só um momento Ela adora ser notada e gosta de aparecer E tome flash, tome flash Ela adora ser notada e gosta de aparecer E tome flash, tome flash Ela é paticinha, ela não dá linha Você está curtindo o programa MegaFest É o pertinho Simbano Alex Almeida Show Sucesso Sucesso Tatuagem no pescoço tem seu umbigo Você assim vai me enlouquecer Tatuagem no pescoço tem seu umbigo Não é difícil de se perceber Essa mina quando chega e entra no salão A bala base dessa multidão Essa mina quando chega e entra no salão Faz a galera toda ir ao chão Calça, baixa e barriguinha todinha de fora Quem dera eu te vira pra dançar Calça, baixa e barriguinha todinha de fora Você assim vai me enfeiteçar Tatuagem no pescoço tem seu umbigo Você assim vai me enlouquecer Tatuagem no pescoço tem seu umbigo Não é difícil de se perceber Essa mina quando chega e entra no salão A bala base dessa multidão Essa mina quando chega e entra no salão Faz a galera toda ir ao chão Calça, baixa e barriguinha todinha de fora Quem dera eu te vira pra dançar Calça, baixa e barriguinha todinha de fora Você assim vai me enfeiteçar Na balada, na noita dela só quer dançar A gente só, ela só quer curtir O de quem vai arrebentar e manda um pancadão Nesse swing não dá mole não Na balada, na noita dela só quer dançar A gente só, ela só quer curtir O de quem vai arrebentar e manda um pancadão Nesse swing não dá mole não Tatuagem no pescoço tem seu umbigo Você assim vai me enlouquecer Tatuagem no pescoço tem seu umbigo Não é difícil de se perceber Essa mina quando chega e entra no salão A bala base dessa multidão Essa mina quando chega e entra no salão Faz a galera toda ir ao chão Calça, baixa e barriguinha todinha de fora Quem dera eu te tirar pra dançar Calça, baixa e barriguinha todinha de fora Você assim vai me enfeiteçar Tatuagem no pescoço tem seu umbigo Você assim vai me enlouquecer Tatuagem no pescoço tem seu umbigo Não é difícil de se perceber Essa mina quando chega e entra no salão A bala base dessa multidão Essa mina quando chega e entra no salão Faz a galera toda ir ao chão Calça, baixa e barriguinha todinha de fora Quem dera eu te tirar pra dançar Calça, baixa e barriguinha todinha de fora Você assim vai me enfeiteçar A bala da noite até ela só quer dançar A gente o som ela só quer com tiro De quem vai aí vem temando um pancadão Nesse swing não dá mole não A bala da noite até ela só quer dançar A gente o som ela só quer com tiro De quem vai aí vem temando um pancadão Nesse swing não dá mole não Tatuagem no pescoço tem seu umbigo Você assim vai me enlouquecer Tatuagem no pescoço tem seu umbigo Não é difícil de se perceber Programa MegaFest Aí, Alex Almeida! Alex, estou feliz demais com a sua presença, viu? Gratidão Você é de onde, Alex? Eu sou paulista, na cidade de Garanhuns, no Pernambuco Sou natural da Vila Prudente Vila Prudente, que massa Obrigado por ter vindo ao nosso programa Está aqui seus contatos passando, gratidão, viu? Obrigado, eu que fico muito feliz Te agradecer Pelo esse convite, mais uma vez, o seu programa E pretendo vir outros e outros e outros Quero só ver, hein? É sua nova casa, viu? Opa, obrigado A segunda casa Receba aí das mãos da Ueli e da Lira A sua discografia platina Aí! Guarda com carinho, viu, Alex? Opa, vou fazer coleção Está bom? Sucesso, garoto Que Deus abençoe Obrigado a todos vocês Valeu, Alex! Obrigado, viu? Tchau!